Amém. Versículo 14, em diante. É 16, primeiro São Paulo. Versículo 14, em diante. Em Minas, nós estamos ensinando. Nós aprendemos a ensinar em regional, mas não provocar muito. Porque o objetivo aqui é que é a palavra. O objetivo aqui também é a parte musical. Aleluia. Quem falou? Senhor, fala só uma palavrinha para o meu criado, Saraná. Amém. Se todos encontraram, vamos ler uma letra com a ajuda de Afonso. Porque o Saúl está atormentado pelo Espírito maligno. E o Espírito do Senhor se retirou de Saúl e assombrou o Espírito mal da parte do Senhor. Então os criados de Saúl disseram, eis que agora o Espírito mal da parte do Senhor te assombra. Digo, pois, nosso Senhor e seu céu estão em tua presença. Que busque um homem que saiba adotar a água. E será que quando o Espírito mal da parte do Senhor vier sobre mim, então ele tocará e com a sua mão achará melhor. Então disse Saúl ao seu servo, busque, pois, um homem que toque bem e traz de mim. Então respondeu o irmão do servo e diz, eis que eu tenho visto o filho de Gessé, o delemita, que sabe tocar, e é valente, animoso, homem de guerra, esquisudo em palavra, gentil presença. O Senhor é com ele. E Saúl enviou o mensageiro a Gessé, dizendo, Envia-me, Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou-lhe Gessé, com os momentos, carregado de pão, um óleo de vinho, e um cabrinho, e enviou a Saúl pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saúl e esteve perante ele, com a mão do mundo, que foi o seu pai de adiante. Então Saúl mandou dizer, Gessé, deixe estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedeu que, quando o Espírito mal de Deus vinha sobre Saúl, Davi tomava a água e a portava com a sua mão. Então Saúl se sentia livre e achava melhor. O Espírito mal se retirava dele. Amém! Glória a Deus! Querida Irmandade, prezadas amadas, visita junto aqui nesta manhã. Estamos para a mão de nós, pela preparação de Deus. Aleluia, afeta glória. O movimento que Deus tem feito na nossa vida. Nós estamos aqui, com alegria, com a nossa árvore. Aleluia! Nós estamos dentro desse tempo, nesta manhã. Aleluia, afeta glória. Aqui está o povo, que Deus parou no mundo, de engano, pecado, que nos colocaram, nós, nesta federação. Aleluia, afeta glória. Aleluia, afeta glória. Nós estamos numa caminhada, numa trajetória em cima desta terra. Tem dia difícil na nossa vida, tem dia que choramos, tem dia que lamentamos. Aleluia, afeta glória. Quando achamos que não tem mais jeito, aleluia, afeta glória. Não tem condições, o Senhor Deus aparece na nossa vida. Aleluia, afeta glória. Hoje, tu chegou aqui nesta manhã. Chora, eu sinto o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Mas diz o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o teu ajudador. Aleluia, afeta glória. A prova, a luta, a guerra não vai te levar, não. Aleluia, afeta glória. Diz o Senhor, aleluia. Durante o tempo da sua peregrinação, Senhor, nesta terra, diz o Senhor. Eu te guardarei. Aleluia, afeta glória. Amor, irmão, aleluia. Vamos caminhando firme, aleluia, lutando, aleluia. Santo é Deus amado. Mano, todo dia tem a prova, tem a angústia na nossa vida. Aleluia, afeta glória. Tem dia na nossa vida que nós alegramos, cantando aleluia, afeta glória. E choramos de alegria. Aleluia, afeta glória. Então, irmãos, aqui está a palavra nesta manhã. Aleluia. Saúl é atormentado pelo espírito maligno. Aleluia, afeta glória. Então, irmãos, aleluia, afeta glória. E quando aquele espírito, aleluia, tomava Saúl, aleluia, rei da glória. Só Deus sabe, nem os irmãos, a vez que estava perto, aleluia, se espantava, aleluia, se aforaçava, aleluia, rei da glória. Mas chegou um ponto, aleluia. Alguém falou, não, eu conheço o moço, aleluia, rei da glória. Ele toca a arpa, ele toca bem, aleluia. E quando o espírito, aleluia, levanta. Ele toca a arpa, o espírito vai embora. Aleluia, rei da glória. Aleluia. Aleluia, irmãos, alguém interessou, aleluia, rei da glória. Santo é Deus. Aonde está esse moço? Aleluia, rei da glória. E quem que é filho? Ele é filho de Gessé. Aleluia, rei da glória. Está lá no campo, cuidando das ovelhas. Glória ao nome santo do nosso Deus. Mandou alguém, foi um mensageiro lá. Falou, Davi, é para você ir lá na coisa, na casa de Saúl. Aleluia. Porque o espírito, da parte de Deus, tomou Saúl. Aleluia, rei da glória. Santo é Deus amado. E foi falado, Davi, quando você toca a arpa. Aleluia. O espírito é repreendido, o espírito vai embora. Aleluia, rei da glória. Então vamos lá, aleluia. O tempo está a viver, deixou as ovelhas lá. Aleluia. Pois há caminho, glória ao nome santo do nosso Deus, irmão. Porque em Davi, estava valentia, estava coragem. Aleluia. Animado. Aleluia. Feita glória. Então, irmão. Pois há caminho, glória ao nome santo do nosso Deus. E quando chegou, aleluia. Feita glória. E o salvo daquela maneira. Santo é Deus amado. E naquele momento que fez Davi, aleluia. Com a sua arpa na mão, glória ao nome santo do nosso Deus. Tocou aquela arpa, aleluia. E está o sentiu aliviado. Aleluia. Feita glória. Irmão, irmãs. Aleluia. Feita glória. A palavra nesta manhã, aleluia. Nos ensina a nós ser valente, espiritual, corajoso, animado. Aleluia. Feita glória. Porque o Senhor, cada dia, vai nos revestir no nosso com o poder da tua glória. Aleluia. Aleluia. Feita glória. Santo é Deus amado. Tocando aquela arpa, e o Espírito foi embora. Aleluia. Feita glória. Aqui tu veio, aqui nesta manhã. Só Deus sabe o que você tem passado, tem feitado. Mas por esta palavra, diz o Senhor, se entrou o Espírito no teu caminho, a tua palavra arrancará nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Feita glória. Santo é Deus amado. Se você entrou aqui desanimado, sem força, sem coragem, hoje esses requisitos vão cair sobre a tua cabeça. Aleluia. Feita glória. Não, irmãos. Mas está um. Aleluia. Feita glória. E o Espírito te matar. Aleluia. Feita glória. Ele queria matar Davi de toda maneira. Mas ali, filho de Saúl, Jonas. Era muito amigo de Davi. Era muito amigo de Davi. Glória a Deus amado. Aleluia. Irmãos. Ele viu que Saúl queria matar Davi. Jonas falou. Ele não falou nem pai, não. Ele falou. Oh, rei. Quantas vitórias. Davi deu pra nós. Aleluia. Feita glória. Derrubou os gigantes do dia. Aleluia. Feita glória. Santo é Deus amado. Irrubou o matão. O russo. Aleluia. Feita glória. Santo é Deus amado. E dando as outras vitórias. E por que rei? Aleluia. Te amadá. Aleluia. Davi. Glória ao nome santo do nosso Deus. Irmãos. Aleluia. Porque são os amigos. Aleluia. Os dois eram amigos. Aleluia. Feita glória. Irmãos. E a palavra nesta manhã nos ensina. Seja amigo. Glória. Amada. E a feita glória. Santo é Deus amado. Se nós não vigiar. Irmãos. Aleluia. Entra o Espírito. Aleluia. Santo é Deus amado. Acaba aquela amizade do cristão. Aleluia. Feita glória. Vem se um pulado no povo. Aleluia. Mas se hoje por esta palavra. Aleluia. O Senhor não manda a palavra em vão não. Aleluia. Se tem alguém desta maneira. Nesta manhã. Diz o Senhor. Eu vou te unir. Você. Aleluia. Feita glória. A palavra vai te libertar. Aleluia. Feita glória. Então, irmão. De bom ponto. De Davi. Aleluia. Tocando a arpa. Lá no canto da parede. Aleluia. Feita glória. E Saúl com a lança na mão. Glória. O nome santo do nosso Deus. Nós vemos os escritórios. Bom, nós sabemos. Depois vocês buscam aqui. Vocês vão achar. Aleluia. Feita glória. No livro aqui de Samuel. Aleluia. Feita glória. Quando Davi estava tocando aquela arpa. Lá no canto da parede. Irmão. Aleluia. Naquele tempo. O povo tinha uma pontaria. Se era a lança. Se era o que é que eles usavam. Aleluia. Eles não erravam não. Aleluia. Reita glória. Eles mandavam mesmo para acertar. Aleluia. Reita glória. Enquanto Davi estava tocando a arpa. Lá no canto da parede. Saúl pegou aquela lança. E mandou sobre Davi. Glória. O nome santo do nosso Deus. Irmão. Mas Deus é Deus. Aleluia. Reita glória. Quando ele soltou aquela lança. Direcionado a Davi. Aleluia. Deus desviou aquela lança. Que é a voa da parede. E Davi saiu para a vitória. Aleluia. Reita glória. E por esta palavra. Jesus Senhor. Se tem algum mal direcionado a você. Hoje a palavra vai tirar do teu cabelo. Aleluia. Aleluia. Santo é Deus amado. Continua servindo a Deus com alegria. Animado. Valente. Aleluia. Vem da glória. E cada dia. O Senhor vai te encorajando. Espera pra Deus com alegria. Aonde o Senhor te colocou. O tom que Deus te deu. Aleluia. Vem da glória. Continua grandeando o teu talento. E Deus é contigo. Amém. Aleluia. 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 Por esta palavra Santo é Deus amado A libertação vai cair sobre a tua luz Hoje tu vai sair daqui cantando Santo é Deus amado Segura na comunhão Que nesta manhã Deus pode retornar O dom de Deus na tua vida Aleluia, rei da glória Fica firme, aleluia, rei da glória O Senhor nesta manhã Aleluia, possa fazer uma obra na tua vida Santo é Deus amado O dom de cantar, o dom de orar O dom de evangelizar Travo tudo Aleluia, rei da glória Uma paralisia tomou a tua alma Mas hoje por esta palavra Diz o Senhor, paralisia Em nome de Jesus Cristo Vai embora Aleluia, rei da glória Você vai cantar Você vai dar glória Lama na área Dê da glória E o nome de Deus vai ser glorificado Aleluia, hoje esta palavra Aleluia Te solta você Alguma coisa te amarrou Alguma coisa te acorrentou Hoje as cordas vão ser rebrincadas A corrente vai ser rebrincada Não vai cantar Tu vai cantar Tu vai cantar E o nome de Deus vai ser glorificado Aleluia, rei da glória Aleluia, rei da glória Aleluia, rei da glória Hoje esta manhã Hoje esta manhã o Senhor vai unir Aleluia, rei da glória Aleluia, rei da glória Santo é Deus Amado Aleluia Receba aí a libertação E agora Aleluia, rei da glória Aleluia, rei da glória Hoje teu pai está aqui de cabeça errada E aquele que você não saudava Aquele que você não abraçava Tu vai saudar Tu vai abraçar Aleluia, rei da glória E o Espírito da paz entrará na tua vida Glória, rei da glória Glória a Jesus Aleluia A vontade aí agora é de dar glória bem alto De dar uma aleluia bem alto Quem te impede Glória, glória, glória 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 Glória, rei da glória Glória, rei da glória Respreba aí o dom de Deus Aleluia Glória, glória 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 Senhor, os espíritos que entrou no meu caminho já foram embora, até mesmo na tua casa não tinha paz, hoje a paz vai entrar dentro da tua casa, Deus amado, estava faltando união dentro da tua casa, hoje a união vai entrar dentro da tua casa, Santo é Deus amado, olha Glória a Deus, aleluia, nós temos que andar unidos, aleluia, feira glória, se nós andares unidos o adversário entra no meio e faz a roaça, aleluia, feira glória, mas hoje por esta palavra diz o Senhor, nós vamos entrar no céu e de mão dada, aleluia, feira glória, diz o Senhor Eu vou te revestir, você. Santo é Deus amado. Glória a Deus. Aquele espírito que estava em Saúl era de matar. Santo é Deus amado de destruição. Aleluia, fé da glória. Mas qualquer espírito que está no teu caminho, hoje a palavra arranca do teu caminho. Glória a Deus amado. Fica firme. Aleluia, fé da glória. Serve a Deus com alegria. Aleluia, fé da glória. O tom que Ele te deu. Aleluia, fé da glória. O talento ganjeia com alegria. Na manáia, fé da glória. Santo é Deus amado. Ok, irmãos? Aleluia, fé da glória. O tempo vai passando. Aleluia, fé da glória. E o Senhor Deus, aleluia, vai nos preparando para nós subir para a glória. Aleluia, fé da glória. Aleluia, fé da glória. Aleluia, irmãos. A palavra vem nesta manhã. Aleluia, a chave da palavra. Seja amigo. Seja amigo. Santo é Deus amado. Deus amado. Está difícil de eu chegar perto do irmão, perto da irmã. É. Aquele que humilha, é exaltado. Aquele que exaltado, é humilhado. Humilha. Chega perto do irmão. A graça a ele. Salve a ele. Aleluia, fé da glória. Glória a Deus. E com esta palavra, Deus do Senhor, eu vou cuidar até o teu cativí. Glória a Deus. Santo é Deus. Aqui a palavra, Deus do Senhor. Santo é Deus amado. Deixa-me marcar. Corajoso. Aleluia, fé da glória. Santo é Deus amado. Vem os ventos, vem as tempestades, vem. Mas diz o Senhor, eu te escondo nas horas difíceis. Glória a Jesus. Aleluia. Daqui a pouco, esses instrumentos, aleluia, vão começar a suar. A imunidade ao cantar e reduzir. Aleluia, fé da glória. E nesta manhã, aleluia, fé da glória, vai segurando na comunhão. Aleluia, fé da glória. Santo é Deus amado. Hoje, por esta palavra, Jesus do Senhor, eu vou te soltar, você. Santo é Deus amado. Aleluia. Então, vamos ficar firmes. Aleluia, fé da glória. E o nome de Deus vai ser glorificado. Aleluia. E durante a tua penegrinação em cima desta terra, Jesus do Senhor, eu te guardarei. Aleluia, fé da glória. Santo é Deus amado. Tu falou, Senhor, parece que eu não vou chegar ao final da minha jornada. Mas por esta palavra, Jesus do Senhor, tu vai chegar porque a palavra vai te guardar. Aleluia, fé da glória. Santo é Deus amado. Aleluia, fé da glória. Muito aqui nesta manhã, de cabeça baixa, provado. Aleluia, fé da glória. Mas a palavra nesta manhã levanta a tua cabeça. Glória a Jesus. Aleluia. É a palavra nesta manhã. Deus seja louvado. Amém.